Música 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 Tranquilidade Caralho, o cara entra de moto assim Dentro da parada, mano Que que isso Pô, velho Olha isso Opa, boa noite Nossa, tá vendo que vai dar merda pra mim Boa noite Meu Deus, os caras mascarados Muito de moto Vocês não devem estar entendendo nada É o seguinte, rapaziada Pela terceira vez Eu tive que mudar de servidor Por que que eu mudei de servidor? Alguns já devem ter imaginado Mas o servidor lá deu wipe Teve que dar wipe Então tem Poucas pessoas Tipo as pessoas Teve que dar wipe E eu tive que fazer o seguinte Eu procurei um outro servidor Pra gente continuar esse aqui Nossa Nossa sériezinha Eu já vou explicar o rumo dela E naquele servidor que eu tava Eu jogo como policial Porque aí Fica melhor Tá ligado? Aí eu posso trazer dois vídeos pra vocês aí Mas aí vai depender de vocês Só que tem uma coisa Aqui nesse servidor eu não tenho nada Tem nada Tô ali com 6.800 na mão Já botei aqui a roupa e tal Então vocês vão ter decidir aí Nos comentários Se eu continuo ou não Eu fico jogando só como policial Ou jogando só como Esse aqui Mas só que a gente vai ter que começar do zero Pegar as coisas de volta Ou Os dois Ou a gente faz os dois Já deu John Tem uns caras aí Já morreu Então falou então Será que eu pego carona com esses caras aqui Vocês não tem como dar uma carona aí não Vocês dois aí Entra aí Nossa isso vai dar merda Beleza Só olhe na agência ali Isso vai dar merda Por que que eu entrei no... Exatamente Isso vai dar merda Por que que eu entrei no carro desses caras Levo o cara lá Aí eu vou te falar Não é que eu quero Tá Eita porra É que eu sou novo na cidade aqui O que que vocês recomendam pra eu poder fazer aí? Pra ganhar uma graninha? Então Eu recomendo Recomendo o que? Mas se você quiser trabalhar legalmente O que dá mais dinheiro é minerador de diamante Minerador Ah minerador E pro lado errado Minerador de metanfetamina ou hacker? Ah pode crer Valeu aí Vou pôr a água aqui Estragou tudo cá É nois valeu aí pela carona Falou Falou Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Caraca que carro aquilo ali mano É rapaziada O bagulho é louco Onde o cara bota o carro mano? Isso é louco Tô gostando Tô gostando do servidor que ele é muito bem organizado cara Tipo tem um monte de coisa E é leve Nossa uma FPS tá uma delícia aqui Vamos dar uma olhada o que que tem aqui no servidor mano Entregador Entregador Mecânico Minerador de cobre Minerador de diamante Minerador de ouro Pescador Sedex Olha o Sedex que eu falei pra vocês que eu queria mostrar mano Será que aqui tem a mesma skin cara? Será que eu faço Sedex? Falaram que minerador de diamante tá dando dinheiro né Mas eu falei que ia fazer Sedex né velho Então vamos fazer Sedex? Só pra continuar o nosso RP Só que aqui a gente não tem nada né velho Então eu falei com vocês Eu continuo gravando Eu faço tudo de novo Pra mim não importa O negócio é vocês Vocês vão querer ver velho Aí tipo Encerro essa temporada E começo a terceira velho Aí eu começo a terceira temporada E a gente continua Até a gente Meu objetivo aqui nessa É entrar na facção Agora é entrar na facção Porque Mas aí Eu tenho que fazer um pé de meia antes cara Tem que fazer um dinheirinho antes Beleza? Então Vê o que vocês acham aí Deixa nos comentários cara Eu vou postar o que vocês querem que eu faça velho Eu não posso fazer nada tá ligado? Com a minha parte Porque o servidor não é meu mano Eu entro nos servidores e gravo Se os caras da wipe Faz as coisas que eu posso fazer mano Aí eu peguei a parada de sedex Onde que é o negócio de sedex agora hein? Sedex, sedex Também deixa eu tirar aqui Vamos ver aqui Sedex, sedex é quest Então eu vou subir aqui por aqui Que é sedex Sedex é aqui ó Só que agora Só que agora a gente vai ter que pedir um táxi né mano Será que tem táxi na região aí? Tem como ver quem tá no servidor? Acho que não dá pra ver não mano Vou chamar aqui um Um taxista mesmo Cadê táxi? Chamei um táxi Vamos ver se tem alguém Acho que tem ninguém mano Caralho Quebra nós hein Não tem táxi Acho que vou pedir demissão cara Na moral desse emprego aqui Só o cara que pegou o emprego mais rápido Vai pedir a demissão mais rápida mano Não é por nada não Olha só Quero fazer sedex Como é que eu vou chegar até o sedex mano? Eu não vou correr Não tem táxi O que que eu vou fazer mano? Então vou virar um taxista Já que não tem táxi Vou virar taxista mano Esse é o objetivo É aqui que vai vir dinheiro cara Deixa eu dar uma cancelada aqui na missão Creio que é aqui que vai vir dinheiro pra nós Bom rapaziada Não sei se eu cheguei a falar o nome do servidor É morro do careca Tá aparecendo aí no topo da tela aí ó O servidor tem o white list Tem o discord também Que tá aparecendo na tela aí ó Só piscando aí ó Pra você lá em cima É só entrar aí E ver Fazer o white list aí mano Agora sim E aí tio Ah tá calma aí Nossa Esqueci que eu tô sem carteira mano Meu Deus Tô trocando de cidade assim velho Que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ir lá tirar a carteira velho Meu pai do céu Cadê? Onde tá a carteira velho? Onde tá o negócio da carteira? Detran, detran, detran É perto aqui sempre é né Aqui ó Rapaz esqueci velho que eu tenho que tirar a carteira Mas por enquanto eu vou ficar aqui Se aparecer uma chamada a gente vai cara Nossa pior que eu tenho que passar no banco A pegar dinheiro cara Meu Deus velho Na moral eu vou me arriscar Tô com pouco dinheiro Eu não quero gastar dois mil Só pra tirar a carteira velho Se a empresa aceitou Que eu dirigi um taxi sem habilitação Que eu posso fazer né Porra até agora não tinha nenhum taxista Agora tem outro lá Puta que pariu hein Concorrência é foda hein mano O negócio que tá demorando os caras chamar aqui Tá demorando Não recebi meu salariozinho ainda Não sei quanto que eu ganho Eu também não vi o valor dos carros ainda aqui na cidade Aí tá o SAMU aí Vamos dar uma olhada ali no valor dos carros Por enquanto que ninguém tá chamando nós Vamos ver quanto que a gente vai ter que fazer de dinheiro pra Pra tá comprando o carrinho, a motinha Qualquer coisa né Qualquer coisa Nossa, pensei que tinha batido a linha Será que bateu? Acho que bateu hein Tem o SAMU aí mano Uma coisa baixando aqui Tem o carrinho baixando Vamos encostar nosso carro aqui Licença em Emma Valeu Vamos encostar nosso carrinho aqui Tem que ver esses caras aí da cidade Tem que conhecer os caras né Onde é que eu tenho que ir mano Será que é ali? Deixa eu ver Vamos comprar Vamos ver qual os carros que tem ó Ah, 80... 800 mil mano Caralho 18... Não... 180 mil Calma, esses carros aqui não é pra nós ainda É um carro mais barato 40 mil 15 mil Gol GT 100 mil Gol GT já é um carro que a gente pode pegar Gol GT 15 mil Vamos descer, vamos descer Cadete 18 Vixe mano Será que vai ter só aqui os dois carros aí? Olha esse aqui C150 A moto C150 Hum... Caralho tem monte de coisa aqui hein RC 12 mil 12 mil Acho que é a moto mais barata que tem ela né 12 mil Uh... Vou dar uma olhada É mano Acho que só esse Acho que a gente vai ter que fazer uma grana hein velho A gente tá precisando de pelo menos... 6 mil ali cara Pelo menos 6 mil pra poder comprar um carro Comprar uma paradinha melhor O cara deixou o carro em cima da garagem mano Por que que um fila da puta faz isso cara? Olha isso Como é que você vai acessar essa porra aí? Acho que lá também dá pra tirar o carro então que se dane né E aí velho Será que não dá mano? Será que eu vou ter que de... Esqueço mano Toda vez você tem que apertar M pra poder ligar o carro Eu acho que... Moeou hein Tartista moeou hein Não tá tendo ninguém hein mano Que isso jovem Acho que tá todo mundo de carro aqui já velho Só eu panguando nesse lugar mano Cara, o que que eu vou fazer mano? Já que tem taxista na região Vamos, vamos Vamos lá pro Sedex mano Meu Deus do céu Vamos fazer um dinheiro que é taxista difícil velho Tem taxista na região A gente faz um Sedex Vamos entregar umas cartinhas Vamos guardar aqui o táxi que não é aqui É bem aqui desse lado Eu vou gravar uns três ou quatro vídeos aqui em sequência Aí eu vou soltar Se eu ver o feedback de vocês desse vídeo Eu continuo fazendo os vídeos de roleplay cara Senão eu vou ter que fazer só o modo polícia né Tem que ver o feedback de vocês né Guardar Já não consigo guardar Já não consigo guardar Porque eu acho que eu caio de servidor né Eu caio de servidor aquela hora ali Acho que eu nem falei Mas eu consigo guardar Agora eu não sei se eu consigo deletar o carro velho Deixa eu dar uma olhada aqui Pra não deixar carro aqui tá bom Ah não tem o que fazer Eu queria Guardar Mas eu não consigo guardar Vamos aqui Pegar o emprego E vamos chamar o táxi Vamos chamar direto logo o táxi Vamos ver se ele vem logo Serviços Telefone Serviço Táxi Chamei Só que eu vou recusar né Porque eu chamei pra mim mesmo porra Ó tinha um táxi agora mano hein Quem aceita Caramba Por que a gente vai chegar lá em cima velho Tá doido jovem Eu não vou usar aquele carro lá Que ele não vai ser mais meu velho Aquele carro lá não vai ser mais meu Porque eu não vou ser mais taxista caramba Então eu não posso usar aquele carro do táxi Ups grila velho Será que eu vou ter que ter como alugar será Vamos ver aqui o Sedex mano Botar o Sedex Cancelar a missão Será que eu consigo alugar um Alugar um carro velho Ó acabei de receber um salário mano 800 pila Não sei do que Agora eu não sei se é do Do Sedex ou se é do táxi velho Mas tá bom ganhamos 800 pila Calma aí Deixa eu decidir Deixa eu decidir o que que eu vou fazer É rapaziada eu vou ter que ir correndo mano É foda não tem Não tem ninguém Não tem ninguém aqui cara Vou ter que ir lá correndo Fazer o que É o correto né Eu não vou lá pegar aquele carro do táxi Porque não é meu mais Eu já não sou mais taxista Então Como não tem táxi Eu não vejo ninguém para dar uma carona Eu vou ter que ir lá em cima correndo Feito retardado mano Eu podia ganhar força Ganhar essas coisas Ó tá vendo tem 4 barrinhas ali em baixo agora Eu ainda não identifiquei O que que apareceu aqui para mim mano Eu passei perto do cara e passei alguma coisa Deixa eu ver lá Perte o bar Olha só dá para vender droga para o cara mano Nossa dá para vender droga para os caras da rua velho Meu Deus do céu Agora sim Tá vendo como estou gostando do servidor mano Tô falando Acho que vale a pena a gente continuar do zero isso aqui Tem coisa diferente aqui E eu só não sei o que que é aquelas 4 barrinhas ali ainda Eu só vejo duas crescendo Deixa eu ver se mostra alguma coisa aqui Capacidade Mostra a capacidade A minha força é level 3 Estudo de produtos químicos Level 1 Eu não fiz nada ainda químico Pode ser que 1 seja sono Alguma coisa assim mano Eu não faço ideia ainda Solicitar Portar uma V com animação Player Não é nada disso aqui Esse telefone não tem nada de novo né Normal É Então eu vou lá em cima lá Quando estiver chegando Lá em cima no CEDEX Eu volto Ele tá chegando Ele tá chegando Depois de 42km correndo Será? Será que ele vai conseguir? Chegou! Chegou! Ele chegou no local Vamos aqui Pegar nossa van Comprar Van CEDEX Ah, aqui não vai ter a roupa né Eu acho que não vai ter a roupa Porque eu não tô vendo a opção Vê os possuídos Eu vi um CEDEX Vamos ver como é que é a van do CEDEX Tá baixando né Que eu não vou pegar essa aqui Ah, pelo menos a vanzinha tá aqui A vanzinha top Vou apertar aqui o M Aí a vanzinha do CEDEX Agora sim Agora sim Tamanhão do CEDEX Agora vamos apertar E Ele tá O que que ele tá falando aqui mano? Será que tá enchendo a inventar? Tá apareceu uma marcação pra mim lá em cima Vocês tão vendo né Tem uma mãozinha, tá ligado? Nossa, olha esse aqui mano Calma aí, eu tenho que tirar uma print Cadê? Aperta o M Vamos lá Vamos fazer as entregas aí Vamos ver quanto que a gente vai ganhar mano Tem que ir lá na marcação que apareceu Bom, tomara que Nenhum carro da polícia pare nós Porque eu tô sem carteira ainda Eu não vou gastar dinheiro agora não Estou sem dinheiro Somo no início E muita gente né Dirige sem carteira Não é o certo Lógico que não é o certo Mas Tem né Pessoas que dirigem sem carteira Onde viram a pessoa aqui? Será que é top? A parada tá a 900 metros de nós Que é isso meu jogo Eu sei que eu tô errado Mas você podia ir um pouquinho mais certo né Olhando pro lado Pra ver se não tem nenhum cidadãozinho Então como eu falei com vocês no início cara Meu objetivo aqui é a gente juntar um pouquinho de dinheiro Comprar moto Comprar alguma coisa assim Um carro E tentar falar com os caras da facção mano Eita porra Vou olhar uma mulher de verdade Ou é um player mano Se eu frear eu vou olhar devagarzinho Não 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 NPC Ufa Acho que eu ia ser assaltado mano Respeita aí essa Dex né tiozão Olha Tem uma favelona aqui em cima Provavelmente vou passar perto dela né Ufa Atirei um rasgo ali O objetivo é a gente falar com alguém da favela mano Depois a gente vai na favela Ver as facções que tem aqui no servidor Se interagir com os caras Tá ligado A parada é aqui mano Ué Tá uma marcação aqui pra mim velho Aqui ó Pressione é pra entregar seu pacote Entreguei Ganhei 300 conto mano Nossa Vamos entregar mais pacote A gente vai ter que ir lá na outra marcação Opa Opa Será que a gente vai ter que voltar a nossa base? Não Só entregar Vamos entregar Eu fiquei lá na base Eu achei que eu ia ter que pegar tipo várias cartas Mas eu acho que esse carro aqui Como a gente já tá na van Ela já deve tá cheia de cartas Tá ligado? Então ela já deve tá cheia de cartas A gente só vai nos locais entregar Carta Não é só carta né velho Sedex entrega outras coisas também né Celular Essas coisas Mas é um dinheirinho bom A gente ganhou 300 conto só pra entregar ali velho Dinheiro limpo Fazendo algumas voltas dessa aqui de Sedex Fazendo algumas entreguinhas aqui A gente já vai conseguir pegar um carro top aqui pra nós Vamos fazer um roleplayzinho de Sedex Seria massa se tivesse como entregar pros caras né Claro a gente já viu que dá pra vender droga pro pessoal da rua Pro NPC cara Isso vai ser massa da gente fazer hein Deixa aí nos comentários o que vocês acham mano Vai dar pra vender droga pro NPC velho Eu acho que o único jeito de você ganhar dinheiro com droga é assim Você vai ter que vender pro NPC velho Você vai ter que chegar no NPC e falar assim mano Tô com droga aqui Pá compra aí É tios ó Não tem essa Vamos aqui Estamos chegando aqui no outro local Pra fazer a entrega Ó aqui uma casa que dá pra comprar Entregamos mais um aí ó Ganhamos mais 300 Nossa A gente vai ganhar muito dinheiro com isso aqui velho Já gostei de jogar de Sedex Já gostei bastante 800 metros E esse carro é top Esse carro dá vontade de ficar jogando com ele né Eu tava querendo fazer pelo menos uns 3 vídeos assim mano Entregando o Sedex Mas só que vocês não gostam velho Isso aqui é foda velho Esse aqui é o foda de vocês mano Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo assim Entregando Fica a massa cara E assim a gente conhece mais um pouco da cidade Sabe se tem alguma coisa diferente das outras né Pelo menos já vi várias coisas diferentes aí Dá pra vender droga pro pessoal da rua Tem esse carro do Sedex Eu achei o servidor muito bem otimizado Ele... Aí chega uma aqui no outro lugar Pá Vamos vender Mais 300 então pra nós Já estou gostando muito disso Cadê mano? Mais uma missão Foi 3 seguidas Será que não vai ter mais não? Seguidinha? Será que eu vou ter que voltar? Vamos ver aqui se eu vou ter que voltar lá na base pegar mais encomenda Eu já ganhei 1.200 contas sim rapidão Como tava falando tem várias coisas novas mano Por que que eu entrei aqui achei que ia conseguir sair pra rua Tem várias coisas novas aqui só que a gente tem que andar pela cidade velho Conhecer a cidade Nada melhor do que o Sedex né Ainda a gente ir andando por aí pela cidade a gente consegue um dinheirinho ainda Pra depois comprar alguma coisa E eu vou ter que achar um banco Banco perto aqui pra depositar esse dinheiro Não dá sorte ao azar não Tio João Cadê, cadê, cadê o banco Aqui tem um banco ó Vou marcar ali Aí ó Achei que era a missão mano Mostra um bom susto Vou não marcar lá Meu Deus Achei que era Rapaz, carro mano Tem que ficar mais tranquilo Achei que era O carro da polícia federal mano Aquele troço ali que apareceu Tio um troço em cima do carro Vamos ganhar o dinheirinho com Sedex Sedex 10 10 Eu não sei quando que tá saindo esse vídeo cara Qual o dia, qual o horário velho É porque eu fiquei mais de uma semana sem gravar mano Eu odeio isso velho Agora eu tenho que gravar vários vídeos Pra ficar com o estoque de vídeo já tranquilo no YouTube velho Eu gosto de ficar sempre com uma semana de antecipação velho Porque eu gosto de pensar no que eu vou fazer no roleplay velho Vamos descer aqui, vamos guardar nosso dinheiro Parece que eu vou ter que... Parece que eu vou ter que coisar de novo mano Tem que ir lá pegar mais carta hein Não apareceu mensagem pra mim Vamos aproveitar e depositar esse dinheiro ali E esse vídeo já tá ficando grande pra caramba né Tá ficando grande pra caramba né A gente deposita aqui E já termina aqui Aí vai depender de vocês se a gente continua aí Deixa nos comentários aí velho A gente vai continuar aqui Fazendo as paradas ou não Deixa aí nos comentários Eu vou continuar gravando Dependendo da resposta eu solto o vídeo dependendo aí Beleza? Ó, dá pra vender droga pra aquela mulher Eu já tô gostando demais disso aqui velho Vamos depositar, vai mano Depositar Fátio 1.700 Ah não posso depositar, calma Aqui eu não posso depositar mano Que parada idiota, calma aí Eu vou ter que ir em outro lugar ali pra depositar o dinheiro Aqui embaixo que tem Se você for jogar aqui no servidor Você tem que apertar M Senão você vai ficar parado aqui igual retardado Aperta M pra ligar o carro E eu não sei se eu apertar ele vai desligar também Eu vou encostar ali Vamos ver se ele vai desligar o carro Vou apertar M Vou parar aqui Não, ele não desliga Deixa eu cancelar a missão aqui O Sedex vai ver se aparece outro Senão eu vou ter que ir aqui em cima Logo aqui e já abastecer de novo Vamos depositar 1.700 Aí Já estamos com 8.400, tá tranquilo Estão juntando nosso dinheiro Então deixa aí nos comentários Eu vou estar terminando com o vídeo por aqui Dependendo da resposta de vocês, quer que eu continue aqui no servidor A gente continua fazendo as entregas de Sedex Eu sei que esse carrinho tá top Porra Vai falar que não tá Então deixa aquele like, valeu e até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí I wonder what went wrong